Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês e bem-vindos a mais um vídeo de unboxing, galera, mais uma vez com aquele produto lançamento! O grande triple pack de golpe-fusão, né galera? E pra combar de fundo, ter os cachorros do vizinho agora quase meia-noite latindo, cara. Ô, esses cachorros aí, só porque eu comecei a gravar agora, né? Mas sabe o que eles estão falando, ó? Pra tu deixar teu like, por se inscrever no canal aí, dar o gostei, o teu joinha fortalecer demais. E se você ainda tá procurando alguns preços bacana, galera, nosso estoque tá no finalzinho, beleza? A Black Friday já acabou, mas eu vou manter ela por mais um tempinho aí pra galera acabar com o nosso estoque. Literalmente, galera, tá no finalzinho do finalzinho. Então, galera, vai lá, aproveita a nossa Black Friday aí, ó. Tá o link dos cards aparecendo aí pra tu assistir o vídeo da nossa Black Friday. Então, corre lá pra adquirir os seus produtos, galera, e corre rápido antes que acabe, tá? Beleza? Beleza? Eu tive uma mensagem hoje do fornecedor, meu pedido gigantão de reposição de sete celebrações virou na dica de nada. Então, celebrações não vai ficar no ar por muito tempo, galera, beleza? Então, ó, feito o nosso pedido pro like mexer, partiu abrir esse lindo produto aqui, triple pack bonitão, de golpe fusão, né? Golpe fusão, se eu falei aos céus e evoluções, eu tô viajando, tá? Tá? Vamos agora aqui com o nosso triple pack, vamos abrir seis, né? Metade de uma case, né? O nosso grande da Blitzy, Blitzy, Blitzy. Beleza? Aqui uma promo mais ou menos, né? Mais ou menos. Pô, quando eles forem fazer promo, eles podiam fazer assim, pô, a gente tá na season espada e escudo 8, que é... Eu acho que é Galar aqui, a nossa, né? Então, só vamos colocar Pokémon dessa geração aqui pra fazer as promos, né, meu? Achei meio zoado, né? Mas fazer o quê? A vida Blitzy da geração Black & White, que na minha opinião dizem que na dos jogos aí é melhor. Eu joguei só o Black & White 2, mas na de Pokémon Design eu achei bem fraquinha, né? Mas vamos lá, galera, vamos colocar pra cá. E partiu começar a nossa grande unbox aqui, em busca de várias cartas foderosas, cartas caras. O nosso objetivo aqui, ó, é a gente vai abrir 18 Busters, né? Isso que equivale mais ou menos a duas ultra raras, né? Duas ultra raras é o que a gente quer, beleza? Pampu, Snorlax, Snom, Troconal, Virizion, Energia e o código. Pô, galera, e na Black Friday aqui, ó, o último dia agora na Cyber Money. Meu, hoje eu tinha mais de 30 pedidos pra embalar, galera. Mas tu sabe o que é ter mais de 30 pedidos pra embalar, que eu vendi só no domingo? Aí, pô, a minha impressora imprimiu a etiqueta só dos 17 primeiro. Não queria mais imprimir. Aí eu comecei a brigar com ela da Expo, assim, pô, não dá essa impressora, não dá. Fui e comprei outra, não tive, não tive. Eu quase quebrei no burro a impressora, de tão puto que eu fiquei, galera. Pra fazer o quê, ó, quem comprou no domingo e não viu a postagem hoje, relaxa que eu vou postar na terça-feira, que eu tive problemas técnicos com a impressora. A impressora tava, ó, ai, 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 a impressora tava pedindo uns murros feroz ali, feroz. Vamos agora pro nosso outro triple pack aqui, o outro triple pack. E dicas, galera, burrar, dar um soco na impressora não vai fazer ela voltar a funcionar, beleza? Tomara que amanhã de manhã ela volte a funcionar, senão eu vou ter que ir na papelaria imprimir e rezar pra minha impressora chegar rápido, né? Eu ainda tive que comprar ela no boleto, pior ainda, que demora uns dois dias até a pessoa entender, né, que chegou lá, dar no site que chegou, preparar pra pré-envio. Então, a impressora vai ser só pra próxima semana. Vamos rezar pra essa minha impressora voltar a funcionar. Trumbiski, Totodile, porque eu não quero ir todo dia na papelaria. Delgat, Darkrai, Lachas, galera. Carta muito boa, muito importante, joga demais no mil, beleza? Uma vez durante o seu turno você pode ligar uma carta de energia, e a psique é dar sua mão a um dos seus Lachos, ah, então é Lachas, ó, mas aqui tá correto o português, seus Lachos lá, tá seu, dos seus Lachos, tá ligado? E o golpe dela é muito bom, que a gente usa no mil, né? Durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano causado a este Pokémon por ataques de Pokémon Vimex. O mil ele bate com duas em color, então GG demais. Então GG, GG é uma carta muito boa. Vai uma só, né? Vai uma só no deck do mil, por enquanto, né? Mas se a pessoa for comprar, é bom ela comprar duas pra garantir, né? Vai que em uma build futura eu usa dois, compra mais uma ali. Acho que é uma carta baratinha, deve ser beirando os 5 ou 10 reais no máximo. Então, ó, dá pra garantir bastante a sua, hein? E a gente tá fraco hoje de ultra rara, hein? Fraco de ultra rara. Bem fraco de ultra rara. Vamos lá, é... Darmaritan de galar... Darmaritan de galar... Darmaritan de galar... Sisley Pad... Subfel... Beware... Parque de skate... A currita... E energia. Galera, o vídeo tá indo no ar na terça-feira. Era pra ter ido no ar hoje, na segunda-feira. Porém, eu tive esses imprevistos que eu contei pra você. Beleza? E além que eu tive que... Comprar a caixa d'água da minha mãe estourou. Eu tive que ir lá arrumar ela, né? A gente conseguiu, mas... Gastamos muito tempo lá. No telhado, tentando arrumar a caixa d'água. GG, o dude. É... É... Código. Ih, pô, galera. Cadê a... Cadê, hein? Será que vai ser aquele... Aquela caixinha de quadpack lá que a pessoa fala... De triple pack que a pessoa fala... Hum... Hum... É, não sei porque eu coloquei esse toxo aqui, tá? Eu tô muito doido. Bangorô. Opa! Feraligator foil. Legal. Quando você jogar este Pokémon da sua mão para... É... Para evoluir um dos seus Pokémons durante o seu turno, você pode... Você deverá jogar a moneda. Se cair cara, descarte as 5 cartas de cima do baralho do seu oponente. Se cair coroa, descarte 5 cartas do seu baralho. Pô, Feraligator. Com 3 energia, base 140, descarte 1 energia do Pokémon ativo do seu oponente. Pô, Feraligator. Tu é ruim, hein? Tu é ruim, hein? Tu fez cursinho pra ser ruim, cara. Meu Deus. Ih, chegamos na nossa metade da nossa unboxing e ainda não vimos nenhuma ultra rara, galera. Nenhuma ultra rara, hein? Essas caixas de triple pack, hein? Vou contar. Será que a gente vai ficar sem nenhuma ultra rara? Será? Ah, Drapis, Makuhita, Rocket, Brilho da Elza, Toxtricite. Toxtricite, ó. Tá vindo muita foil. Quando vem muita foil... Ô, Copag, tu tá colocando foil no lugar de ultra rara? Assim não dá, né, Copag? Assim não dá. Foi só falar, ó. Tem que falar mal da Copag, aí ela te manda uma ultra rara pra calar tua boca. Diglit. Durant. Opa, Durant. É um VMAX, hein? Ainda bem. Pansimar. Brilho da Elza. Brilho da Elza. Fraqueza água. É um... De fogo. É um Cinderace, é um Cinderace, é um Cinderace, é um Cinderace, Cinderace? Não. Poltergeist, VMAX. Nossa, hein? É um Chandelier VMAX, pô. Mais ou menos, né? Quando esse Pokémon estiver no campo ativo com o seu oponente, ele não pode... O quê? Enquanto essa carta estiver no campo ativo, seu oponente não poderá jogar nenhuma carta de ferramenta Pokémon da sua própria mão. Tá. Esse ataque... Esse seu oponente revela a própria mão. Esse ataque causa 30 pontos de danos para cada carta treinador que encontrar lá. Meu Deus, cara. Ô, Chandelier, tu é ruim, hein, cara? Tu é ruim. Tu é ruim. Mas põe o ruim nisso. Mas põe o ruim nisso. Não gostei, hein? Não gostei. Ele é... Galera, ele é bonito pra caramba. Ó. A arte dele, ó. Linda, bonita, assim, ó. Não tem nem o que falar. Vou até pegar um sliver aqui pra colocar ele. Mas que ele é ruim, ele é ruim. Ele tenta ser o... O... Oh, esqueci o nome. O Gengar. O Gengar Tag Team, cara. Mas... Mas o... O Gengar tinha mecanismo pra colocar a carta na mão do oponente, né? Aí eu não sei se tem. Eu não sei se tem, né? Mais, né? Mais, mais. Vai que no futuro ele ganha alguns suportes, né? Por enquanto ele é só uma carta bonita. E tiramos uma outra rara, um Vimex. É um Vimex mais ou menos. E tiramos o nosso segunda outra rara. Aí sim, hein? Aí sim, hein? E o... Wishflash? Dynamo? Meowth de Galar? Meowth de Galar? É... Grice, Corgrice. Eu achei que era Vimex. Vamos ver o que que é. Vimex. Ih, é aquele caranguejo feio. Quer ver? É aquele caranguejo feio. Tá. Não! É um Intel e um Vimex. Ah! Achei que era o caranguejo feião. Você pode descartar uma... Você pode descartar uma carta de energia de água da sua mão para usar essa habilidade. Uma vez durante o seu turno, você poderá escolher dois pokémons no banco do seu oponente e colocar dois contadores de dano em cada um deles. Oh! Legal! Você pode colocar... Bom, ele ataca 70. Você pode colocar uma energia ligada a este pokémon na sua mão. Se fizer isso, este ataque causa mais 70 pontos de dano, né? Ele bate pouco, ele bate pouco, mas ele é... Ele é deck de controle, né? Pra ficar pingando lá atrás, beleza? Tiramos mais uma carta ultra rara aqui. Uma de fogo, uma de água, né? Pra combinar aqui com a gente. E batemos a nossa meta, hein? Se batemos a nossa meta, estamos mais tranquilos, hein? Estamos mais tranquilos. Agora eu vou parar de... De... A angústia, né? Zorubu. E foi dois Vimex, né? E os cachorros voltaram a latir. KTP. Dançarina. Obstagum de Galar. Obstagum é foil. Cara, eu acho que eu tirei um Reverse Foil dele. Galera, eu não tirei um Reverse Foil dele. Se eu tirei um Reverse Foil dele, é um Reverse Foil de Foil. Eu tenho que separar. Deixa eu ver se eu tirei um Reverse Foil dele. Eu tô muito viajando. Eu tô viajando. Tô vendo que eu ia... Achei. Sabia que tinha tirado. Sabia que tinha tirado e minha tela apagou. E minha tela apagou. Eu não sabia que era foil. Quando é Reverse Foil de Foil, a gente separa. Coloquei muito pro lado, hein? Chega mais pra cá. Chega mais pra cá, hein? Chega mais pra cá. Pô, mas a arte dos dois até que é legal, né? Mas o Intelio, cara. Eu não gosto do Intelio de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Eu acho ele muito feio. Muito feio. Muito feio. Muito feio. Não sou chegado no Intelio. Mas o Intelio de habilidade, ela é bem boa. Jinx. Tchau, Matt. Dribur. Energia. Golpo fluido. O de habilidade, o... Opa, blissei. Esse é blissei mais ou menos, né? O de habilidade, que eu digo, é o de habilidade com o Z, né? Que vai o Sobo. Depois vai o Drizzle. Aí tem o de habilidade que pinga dois. E o de habilidade que busca dois. Treinador, né? Os dois são bons. Os dois são bons. Gosto dos dois. Vamos lá. Bunari. Lopopos. Tainamon. Opa. Tainamon. Falinks. Simi. Não sei do que. Simi Psegi. Panchan. Ener... Quádru. Desculpa. Temos mais dois Buster aqui. Vamos... Vamos com o meu. Vai, meu. Dá sorte pra nós aí. Pegar nossa terceira outra área aí pra gente... Ver se a gente consegue passar essa meta. Meta. Falinks. Morpico. Smirker. Milo de Galar. É... Stuntler. Stuntler. Swaddle. E Energia. E Energia. Vamos lá, galera. O que a gente tem... Peraí. Peraí que eu tenho que abrir isso aqui. O nosso último Buster aqui, eu tô apanhando pra ele. Tô apanhando pra ele. Apanhando pra ele. Apanhando, apanhando. Aí, consegui, hein? Consegui. Consegui. E... Vamos lá. Dura... Dura... Dá... É meia-noite, já. Eu já tô cansadão. Minha cabeça não tá pegando. É... Darumaka de Galar. Darumaka de Galar. Darumaka de Galar. Indie. Grow Light. É... Sino de Despedida. Toxic Croak. E uma energia de psico pra afinar a gente aqui, galera. Esse foi o nosso pool. Eu gostei. Gostei, gostei. Eu, sinceramente, gostei. Tá? Achei o nosso pool legal. A gente não chegou a ler esse obstáculo. Vamos ler. É... Silenciar. Escolha um dos ataques do Pokémon ativo do seu oponente. Durante o próximo... Do seu oponente, aquele Pokémon não poderá usar aquele ataque. Né? Mais ou menos. Outro. Igual o Pimpedor. 60 a mais. Se o Pokémon ativo do seu oponente já tiver algum contador de dano nele, esse ataque causa mais 90 pontos de dano a mais. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Talvez ele dê pra usar ele naquele deck de Obstagoon. Mas o deck de Obstagoon é pro Pokémon básico. Que é o formato passado, né? Vou jogar isso aqui pra cá, galera. Me engasguei aqui. Vamos finalizar aqui o nosso vídeo, beleza? Bom dia. O vídeo de hoje tá saindo 8 horas da manhã. Voltando ao nosso cronograma de sempre, beleza? Então é isso, galera. Um beijão. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.